Olá, tudo bem com vocês? No próximo domingo, dia 26 de julho, nós vamos comemorar o dia dos avós. Quem não gosta de ter uma vovó e de um vovô por perto para receber mimos e receber carinhos e também para poder amá-los, hein? Aqui vai a nossa homenagem, a homenagem da nossa escola, o ex de Acarelândia, a todos os vovós, tá bom? Olha, na casa da minha avó é um lugar cheio de amor, cheio de carinho, tem sempre beijinhos e abraços bem quentinhos. Na casa da minha avó eu sou um artista, desenho nas paredes e também no chão, ó, mas é segredo, não conta para o vovô não, hein? Na casa da minha avó eu faço parte da realeza, o netinho é chamado de príncipe e a netinha de princesa. Na casa da minha avó é pura diversão, eu pulo no sofá, pulo na cama, no colchão da vovó e do vovô. Na casa da minha vovó eu sou um grande mágico, é só eu pensar num bolinho de chocolate que o bolinho já está lá. Na casa da minha vovó eu rolo, eu brinco, eu danço, eu canto, me sujo e faço muita bagunça pelo chão. Será que existe o melhor lugar nesse mundo? Eu também acho que não. Na casa da vovó e do vovô quase tudo pode. Que vocês tenham um abençoado final de semana e aproveitem na companhia da sua vovó e do seu vovô. Ó, um beijo, tchau, tchau.